As coisas, tu não para pra pensar, né? Tu vai indo, jogando, 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 vai com assim, caralho, Flamengo, Maracanã, 80 mil cabeças gritando o seu nome, sendo campeão de tudo, morando no Rio. Nossa. É bom morar no Rio, pai? Gostosinho. Toma a vida de um trapper lá, deve ser bom, né? Lifestyle. E o Gabi gosta muito. Deve ser gostoso. Vou falar da Libertadores 2019, vou falar de coisa boa agora, né? Fala aí, Gorducho. Eu tava assistindo esse jogo. E aí, mano, o gol dos caras foi bem no começo também, né? Foi, mano. Foi bem no começo também. Ô, mano, vocês estavam irritados, aquele jogo, tipo assim, porque parecia que até sair seus dois gols, parecia que tudo que vocês faziam, a bola não entrar. Tipo assim, parecia que, tipo, mano, não vai, os caras vão levar. Vocês estavam irritados? Chega um momento de você ficar irritado. Foi o que eu te falei. O que aconteceu aqui naquele jogo lá também? Que o campo tava muito ruim, mano. A gramada tava boa, mas não tava molhado. Nesse jogo da Libertadores também, porque os caras fazem um show lá antes e não pode molhar o campo. Então, o primeiro tempo foi um jogo, o segundo tempo foi outro, porque o campo molhado ajuda muito a gente. A bola corre, né? A bola corre, é mais rápido pro nosso time que joga pra frente, com o pós de bola. É muito melhor ter o time, ter o campo molhado. O time fica mais rápido. Então, e o time deles tava muito bem. Só que eles começaram com um regime muito forte, mano. Tá ligado? Eles não iam aguentar. Tanto que, antes dos meus gols, a gente teve chance de fazer gol também. Só que as coisas não estavam rolando. Isso que eu falava, parecia que a bola não ia entrar, mano. É, parecia que a bola não ia entrar. Agora me conta a sensação de fazer aqueles dois gols aqui. Caralho, aqueles dois gols lá. Na hora do jogo, eu fiquei super tranquilo. Tanto que, tipo, como acabou o jogo, eu sempre fico um pouco irritado quando acaba o jogo. A gente foi campeão, eu fui pro vestiário. Sentei, pegou o telefone e fiquei lá de boa. Toma teu cu, juro por Deus. Todo mundo procurando no campo, cadê o Gabi, cadê o Gabi, cadê o Gabi e eu no vestiário. Minha ficha foi cair na hora do trio. No Rio de Janeiro. 2 milhões de cabeça lá no Rio de Janeiro. Jesus amado. Mas como é que você já tá no trio elétrico? Aí eu falei, meu Deus do céu. Mas eu quero saber, ó, você faz o gol de empate, aí você já dá aquela respirada, tipo, ufa, pelo menos vai pros pênalti, prorrogaçãozinha. Ô, mano, tipo assim, naqueles dois minutos aconteceu umas coisas que nunca tinha acontecido no jogo, não tinha acontecido no jogo todo, tipo, os caras subem junto de cabeça e a bola... O que que passa na sua cabeça? A bola pingando, assim, tipo... Ah, não, parça, a bola pingando ainda na minha esquerda. Caixa. É. Você foi expulso ainda, né? Foi. Como você conseguiu ser expulso, mano? Mais uma história que acontece comigo. Quando eu fiz o segundo gol, eu levantei a camisa, mostrei a camisa e o juiz... Pô, o juiz tava estranho, ele não vinha pra perto de mim pra me dar cartão e ficava me olhando, falei assim, eu vou ficar aqui na rataria. Até amanhã. É, o jogo vai acabar aqui. Ele olhava pra você, você virava o olho. É, ele olhava pra mim, eu virava e ele não me chamava, não fazia nada. Eu falei assim, ó, quer saber, irmão? Vou ficar aqui. Só que quem tava do meu lado lá era o lateral direito do River. Me xingando todo, eu fingindo que não tô ouvindo. E mostra a camisa, e levanta, e dança, e o caralho. O cara falou assim, eu vou te pegar. Eu falei, fudeu. Ganhamos o jogo, briga, olha o que vai acontecer. Só que eu tava vindo de uma expulsão já. Então eu fui expulso dois jogos seguidos. Eu fui expulso contra o Grêmio, antes do jogo da Libertadores, algo assim. E na semana rosa, eu falava, pô, o Gabriel vai ser expulso, o Gabriel vai ser expulso. Eu não queria ser expulso. E aí fiz o gol, a gente voltou, e eu fiquei do lado do banco já. Falei, nem fudendo que eu vou pro campo, porque elas vão me matar lá no cantinho. Vou ficar quieto aqui. Fiquei aqui perto do banco. Sem camisa aí. Larguei o jogo. Não, larguei o jogo. Ah, o jogo rolando. O jogo rolando, bola na área. Não, voltamos pro meio, o jogo continuou. Mas você ficou no banco de desenho. O jogo continuou, eu fiquei aqui, pô. E o jogo rolando. Ficaram bola na área, bola na área, e eu aqui, ó. Falei, mano, o Codinho que pode eu já fiz, os dois gols. Agora você se vira aí, mano. E o cara, eu vou te pegar, eu vou te pegar. E o jogo rolando. Aí, lançaram uma bola pro Bruno Henrique, lá no canto. O Bruno Henrique foi e dominou a bola, pum. O cara chutou o Bruno Henrique. Expulso. E quando o cara olha, ele tava me procurando. Ah, fui expulso? Eu fui expulso a ele. Ele tava me procurando, eu tava lá no banco. Lá do outro lado. Falei, nem foda-se que eu vou apanhar. Faz dois gols pra eu apanhar. E aí, e aí que aconteceu? O Bandeirinha tava me olhando, mano. Aí eu fiz um gesto pro cara, mano. Mandou um cotoco? Não, fiz. Peguei nas partes íntimas e fiquei, tipo... Balançou o saco? É, pra ele. Que legal. Aí o Bandeirinha viu. Isso pra mim é maravilhoso. Eu pegava no saco e fazia assim. Eu mostraria o saco. E aí o Bandeirinha... E aí o Bandeirinha... Aí o Bandeirinha me caguetou, mano. Não pode fazer isso? Aí fui expulso, mano. Não pode, velho. Caralho, mas isso... Não pode. Isso eu acho super normal. Numa partida de futebol aqui, meu pau. Foda-se. Não pode, né? Não pode. Ah, meu futebol... É das antigas. Não tem futebol, pode? Não tem futebol, pode. É futebol de delinquente, mano. Caralho, mas aí, puta, mano. E aí a Bandeirinha me caguetou. Aí eu fui expulso. Falei, puta que pariu, fui expulso. E se os caras empatou? E se os caras empatou? Nossa. Mas eu só quero empatou. Então você ficou lá. Aí eu voltei pro campo já comemorando tudo. Mas eu fui assim, eu fiquei... Nem teve jogo, eu fui expulso. Aí saí, teve 32º de jogo, acabou. Mas na hora o técnico não falou nada. Pô, o Jorge queria me matar, mano. É porque o Jorge Jesus, eu já vi. Ele queria me matar. Acho que ele nem sabia. O que você fez, mano? Mano, tem um vídeo da expulsão, mano. Que tem uma câmera por trás assim. Aí pega tudo certinho, mano. É muito bom esse vídeo. É muito bom. É parece uma criança, né? Porque o Jorge Jesus, eu já vi ele gritando com vocês. Vocês ganham de 4 a 0? Ele xingou o Arão pra caralho. E eu fico... Tá mal, Arão. Tá mal. Vem cá. Caralho, os caras estão mantendo 5 a 0, velho. E o velho tá louco no meio do campo. Descabelado. E ele te falou uma parte, então. Então não, né? Depois a gente foi campeão, fiz os dois gols. Não, mas não falou na hora que você foi expulso, você não falou uma... Pô, na hora sim. Eu te avisei, eu te avisei. E aí, aí eu só tinha acabado o jogo já. Já tinha acabado o jogo. Só que ele ficou muito sério comigo. E você só foi cair na real no trio, mano? Foi no trio, mano. Aí você só foi o campeão brasileiro voltando, né? Depois ficou em cima do trio, mano. Caralho, mano. Que doideira, mano. Que doideira, mano. Tinha 2 milhões de pessoas? Tinha, mano. Mano. Tinha uma galera lá, mano. O tanto de Gabriel que deve ter nascido... Fala a verdade. Não, é sério, mano. Que os caras com sua amiga devem ter colocado o seu nome? Foda-se. Quem fizer o gol do título é... Vou pôr o nome. Imagina, foda-se. Eu vou só Arrascaeta. Qual o nome do seu moleque? Qual o nome do Arrascaeta? Sabe o nome do Arrascaeta? É com G. Georgia. Por que essa confusão, mano? Georgia Arrascaeta? Georgia. Daniel. Tem o Daniel também. Caralho, ele foi migrando. Americano, brasileiro, uruguai. George, Daniel, Arrascaeta. Dê Arrascaeta. Nossa, que doideira. Joga muita bola também, mano. Nojento. Tá voando ele, né? Com a boa palavra, meio inteiro, eu dou, me basta. Com a boa palavra, meio inteiro, eu não basta. Essa é a frase dos meus amigos. Essa aí a gente não vai esquecer mais. E algum rolê a gente vai falar de novo, mas essa aí. Não precisa. Mas ele tá voando, tá bom. Tá legal ele. Joga muito, tá bom. Joga muito. Meu cara, andando com o pessoal bom aí, ele. Ah, deixa ele. Parabéns, Sasuke. Sou seu fã. Eu vou mandar uma foto pra ele depois. Calma aí, mano. Eu vou mandar um pouco para ele depois. Obrigado.